Criança de Jesus Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, ter Jesus é muito bom Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, ter Jesus é muito bom Atenção! Sim! Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som! Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Vocês querem não só? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ouvir Pra cá, pra lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra lá, mais uma vez eu quero ouvir Pra cima, e vai, e vai Pra baixo, então eu quero ouvir Pra cá, pra lá, pra cima Pra baixo, pra cá Pra lá, pra cima Pra baixo, pra cá Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Bate com as mãos, bate o pé no chão Pula, 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 ser Jesus é muito bom Criança de Jesus tem energia pra gastar Tô dançando e vamos que vamos Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra lá Não vou tomar necessidade não, meu filho Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá Corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Tá bom, vamos lá Pra acabar Pra cá, pra lá E meio palmo de língua pra fora Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Viva a Ayrton! Cadê o tubo amada? Então como é que é? É big? É big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, T, Rú, Raíza Raíza, Raíza Cadê as palmas pra Raíza? Que papai do céu Já vencei demais Que esse seja o primeiro De muitos que virão Ok, Raíza? Nós o S Que papai do céu Que papai do céu Obrigado.